A história do tribunal que lida com matérias relacionadas ao trabalho foi comemorada. 80 anos. Um evento que contou com a presença da desembargadora Ana Carolina Zaina, também do vice-governador do Paraná, Narcipiana, do decano do TRT do Estado, desembargador Luiz Eduardo Gunter, e também de autoridades civis e militares e representantes de instituições de ensino. Um momento de reflexão e de homenagens a quem atuou e atua na política de preservação e defesa dos direitos trabalhistas. Testemunhar o avanço, a transformação da justiça do trabalho, que nasce numa economia ainda rural, vencer os diferentes ciclos econômicos e avançar para o mundo digital é extraordinário. Para o governo do Estado, o tribunal é a estabilidade, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Aqui a justiça do trabalho tem sido muito importante para o trabalhador do Paraná, para os empresários do Paraná, com esse equilíbrio que existe nessa corte. Quando existe esse equilíbrio, existe o progresso e o Paraná é um exemplo disso tudo. O evento continuou, só que no salão do tribunal. Através de uma linha do tempo, a história da justiça do trabalho foi recontada. A solenidade também trouxe momentos muito importantes, ferramentas que já foram muito utilizadas e que hoje fazem parte da história. Já tiveram a sua vez e que foram substituídas ao longo desses 80 anos pela tecnologia. E o tribunal regional lançou a justiça do trabalho 4.0, tudo pela internet. Uma ferramenta onde a história não fica só na exposição física ou na mente, agora também na telinha. A justiça do trabalho tem um caráter democrático, ela tem um caráter civilizador e tem um caráter de cidadania. Então, para mim, fazer parte desse processo é uma grande alegria. Mas tenho certeza que a justiça do trabalho tem uma vida longa pela frente. Enquanto houver trabalho humano, a justiça do trabalho continuará existindo.